Tô lá, quase fui a loucura, fechei a live e falei assim, ó, as amiguras. Acabei de contratar a Bestriote de Airlines para entregar golo pra todo mundo amanhã. Espero que não atrase. Tu tá jogando, tu mata um cara, ele fica com ódio de você pra sempre. Descende, já meteu logo, louco. Até o fim do dinheiro dele, entendeu? Aí ele fica vindo de ferrar. Claro. Aí chega uma hora que você mata ele quatro vezes, na última vida dele... Eu não achei uma arma do caralho, mano. Mano, vou te falar, hein. Tô lento, calma aí, time, tô lento. Dá uma proteção aí, Pátria, rapidinho. Pra onde? Tô te olhando, fala aí. Eu vou só desligar e ligar a placa de captura, pera aí. Tá. Nossa, fala com a gente. Tá mutado, Nossa, acho. O boneco não deita aqui, mano. Que isso, Dava? Já chegou na loucura. Tem um cara aqui. Derrubei. Nossa, volta, volta, volta. Pura, Pátria. Tá de boa, tá de boa já, Bruno. Tá de boa. Vem comigo, vem comigo. Eu só não tenho arma, hein, gente. Marca aí, Dava, marca aí, Dava. Matei, matei. Foi aqui, ó. Foi aqui, no galpão. Tá, vou pegar só. Tá aí dentro, ele? Outro? Não, não, já matei, já matei. Não sei. Tá. Eu tô recarregando a arma que é LMG, então segura aí. Cara, deixa eu dar uma olhada aqui no meu gráfico, um segundo. Ah, é, teve a atualização aí, Pátria. Não, Bruno, tinha gente que caiu ali, eu acho. Cuidado aí. Ok. Beleza, deixa eu dar uma olhadinha. Que isso, Jesus. Calma aí que a gente tá com o time... Não tá todo mundo aqui. Vamos dar uma acalmada, então. Pessoal, me avisa se vai lagar aí, tá? Por favor. Eu mexi na configuração de dentro do jogo, esse jogo, né? Sabe como é que é. Vamos dele pro labirinho, tá acalmado aqui na situação. Parece que o meu FPS não tá... Não tá alto o suficiente, mano. Isso, cuidado. Ó, cuidado, porque o nosso fogo tem de laranja, hein? Pode tem de laranja. Tá. Eu ainda não vi ninguém mais. Sabe como é que é. Ô, que legal, Ice Drew. Pera aí, Ice Drew, pera aí, Ice Drew. Já foi, já foi. Boa, boa, boa. No vermelho? Mataram? Matou já. Nem sei com que que o Norte se atirou, mano. Ah, Ice Drew, que bom, cara. Muito boa. Boa notícia, hein, cara. Zero bala já, mano? Pronto pra mandar as balas todas nos games? Muito bom, cara. Fico feliz que as lives te ajudaram, né? Não, aí. Tem que ser muito forte, hein, mano. Muito forte. Tá louco. Parabéns, cara. Obrigado pelos 100 bits. Que bom que tá tudo bem. Obrigado por estar acompanhando, mesmo passando por isso tudo. N Noob, obrigado pelos 4 meses. Seja bem-vindo ao Team Pages. Thank you very much. Passando rapidinho para renovar o sub. Acabei de contratar o Peixes Elare pra entregar o bolo pra todo mundo amanhã. Espero que não atrasem. Mas calma aí. É seu aniversário hoje, N? Não pode ir. Você não falou nada. Eu tô correndo em círculo aqui. Vamos, vamos. Como é que tá aí, Patrick? Eu tô aqui com vocês. Tô correndo pra vocês agora. Vamos embora. Eu tô só dando uma lida. Segunda-feira é embaçadeira. Aí, bora. Não, o Patriota... O Patriota já me confessou que tá gostando do COD, hein. Tá? Ih, caraca. O DJ, mano. É. Mas tinha combinado que não podia falar essas coisas ao vivo aqui? Ah! Até parece. Vamos acreditar, mano. Nem brinca. Pior que não dá pra fazer essas brincadeiras, mas o mundo acredita mesmo, né? Aham. É. Loucura. Bora, bora, bora. Caixa, 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 caixa. Só um sarcasmo, sarcasmozinho, mano. Vai aqui mesmo, vai aqui mesmo? Aham. Uma mentirinha, mentirinha. Ah... Caraca. Boa. Toma aí já a caixa. Como é que se encontra a meca elétrica? Melhor de todos ainda. Melhor de todos? Meta, full? Meta. Meta. Foi nerfado, hein? Cuidado. É, eu vou. Vou ler pra ver o que eu acho. Mas eu vou começar de DMR nessa, eu acho. Pode ser. É, é bom que, tipo, eu e o Bruno a gente fica de... O nosso tá pegando DMR também e o Bruno a gente pega a meca e depois pega a HDR. Então fica bem equilibrado, assim. Isso. Tô pronto, time. Pronto pro crime. Aham. Posso fazer um crime, então? Um crime night? Bora. Tô contigo. Chega aí. Brincadeira demais. Que outro jogo. É um outro jogo, não pode falar. Aquele. Na plataforma roxa. Tá, tá, tá. Calma aí que eu esqueci de pular como é que pula. Tá, foi. Oh yeah. É. Já tô, tô dentro. Só compra um voo de extensão na loja aí. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Eu vou aproveitar na loja, porque tinha exportado gente lá no Naranja, lógico. Leva um pra viagem, então. Calma aí que tem os treco aqui, calma aí. Solta aí, rapaz. Bom, vou aproveitando, vou olhando. VictorH2D, obrigado pelos 95 bits. Thank you very much. Boa tarde a todo mundo que tá chegando agora. Sim, galera, a gente vai jogar code com os piratas, tá? Ah, tá no esquema. Rio, obrigado pelo sub. Seria bem-vindo ao Team Patriots. Thank you very much. E o que que houve? Lá na Caldo Pátria? Sim, aglomeração lá na Caldo Pátria, mano. Não, aglomeração não pode. Se eles não estiverem usando o negócio... Vamos lá, mano. Vamos ter que dar o confere na galera. Vamos jogar mais cara na cara deles. O que eu vou jogar é a bazuca da louca. Que isso? Pera aí, galera. Tem um negócio aqui fora, ó. Aqui, ó. Olha ali atrás de vocês. Dá uma olhada. Tem uma arma aqui, ó. O quê? Hã? Corre, Patri. Corre, Patri. Ele pra direita. Agora... Agora é pra esquerda. Sai, menino. Sai, menino. Sai, menino. Cara, ele cai nessa, mano. Eu não acredito. Tinha alguma coisa aqui? Eu tinha nada. Ô, eu tenho que abrir com a pistola na mão, né? Eu sou burro pra caraca também, viu? Caraca, mandaram um fake, mano. Seja aí bem-vindo ao Team Patriots. O Dream do Ronaldinho. Fica olhando ali que eu tô trocando desse lado. Acho que esta é a primeira vez que falo aqui na Twitch. Boa sorte com o COD. Ha, ha, ha. Obrigado, mano. Obrigado, Pedripe. Thank you very much. Ô, pegaram todos os coletes já ou não? Eu deixei pra trás. Eu peguei um coletão. Tem alguém com caixa de munição no bolso? Não, eu tô com caixa de placa só. Eu tô com caixa de placa também. Vocês viram, né, galera? Jogar com os piratas é sujeira pura, cara. Hoje acho que no Forte vai até ser levada depois do meu e do Flamengo. Que isso, Tamate. Obrigado, cara. Obrigado pelo sub. Pelo sub, quer dizer... Tô correndo, né? Calma. Não, 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 não. Pilota aí alguém. Eu vou pilotar isso aqui. Dava, é contigo. Dava. Pega o piloto aí, mano. Pega a caixa de munição aqui, gente. Não, não, não. Eu não posso pilotar isso, não. Eu sou muito ruim isso aqui. Mano, eu aperto o chifre. Então eu vou pilotar. Ô, bora, vai. Se eu apertar o chifre e te botou tudo pra morrer, já era. Pátria, é o seguinte. Quando eu pedir a tua ajuda, tu inclina o helicóptero pro meu lado aqui, ó, da bazuca. Tá vendo? Tá, tô te vendo. Se você inclinar pro outro lado, eu vou me matar e vou morrer. É o quê que desce? Vou virar. Virei, 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 virei. Toma. Vambora. Vamos descer aí? Bora. Virando, 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 virando. Vira, 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 vira. Já era? Acabou, acabou, acabou. Tem mais, tem mais. Bruno. Meu Deus, eu pulei. Calma. Eu pulei, eu tô aqui no... Eu senti que... Aqui embaixo, tem aqui, tem aqui, ó. É, pra poder desviar da bala, mano. Tu não viu que ele tinha mirado na gente? Tô descendo. Tomei embaixo. Tem dois aqui comigo. Tem dois aqui comigo. Um derrubei. Deu bem um. Tem mais um... Alguém aqui em cima da gente? Nossa. Tem mais dois times aí. Tem mais dois times aí. Maluquinho. Tá loucura isso aí. Time, eu fiquei solo. Caralho que o Mark tá rilando em dois caras. O cara tava mirado de Galil já onde eu pusei. Que sacanagem. Galil de Stop and Power. Ai, eu no tanquei a pressão. Pai, você tá com 10 mil dólares. Eu sei, tô esperando vocês me dizerem pra ressuscitar ou não. Eu vou voltar aí, hein. Ai, ainda teve essa? Ai, que susto, velho. Só a gente voltar. Ah, pegou outra caixa de loadout? Não, tá aqui lá em cima do carro do 4. É, eu vi. Eu não finalizei o cara, mano. Cadê o maluco? Eu não tô vendo. Os caras tão do lado de onde eu posso comprar vocês, mano? Tá lá do outro lado do ônibus. Tá. Já posso ressuscitar vocês ou não? Não. Ainda não. O gulag ainda. Bora. Agora vai ser eu ainda. O teto é meu. Seja aí bem-vindo. Ah, no teto é que eu, né? O teto é meu. O teto é meu. Curtindo uma livezinha aqui no trampo? Boa tarde, rapaziada. Voltando. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Desce no... Desce longe, gente. Tô aqui com o Padre já, no esquema. Ai! E aí, Padre? Tô tomando tiro lá de longe. Tem gente na casa do lado da loja, tá? Tá. Já vi. Derrubei um cara bem na loja, Padre. Eu vou lá matar ele. Não aguento. Que isso, cara. Cuidado, tá tomando bala de muitos cantos. Sim. Em todos os cantos. Seja bem-vindo ao Team Faces. Tá zoado atrás da caixa, Bruno? Boa. Tem dois, dois. Um na caixa e um pro outro lado da casa. Grande abraço e sucesso sempre. Que caixa, Padre? Aquela ali? Ali, ali, ali. O Bruno vai pegar, ele pegou de costas. Peguei eles, peguei eles. Tá caído aqui, tá caído aqui. Tá se ressuscitando, eu acho. Alguém sabe? Finalizei um. Será que acabou? Eu vou subir de novo. Eu acho que tem mais aí. Perdi. Tem mais, tem mais. Deve ter no banco. Tem mais? Deve ter gente querendo subir aí onde vocês estão. Tem, tem muita gente aqui ainda. Eu acho. Ai, tomei, tomei, tomei debaixo, mas não vi exatamente de onde. Eu tô subindo de volta, time. Ok. Ô. O cara tá subindo aqui? Ele tá ali dentro, tá dentro? Tava com o Bruno ali. Tô aqui dentro. Eu tenho caixa de, caixa de colete. De colete. Tá. Eu vou, eu vou descer no meu loot, mano. Você acha que tem gente ali, Nox? Matei o cara aqui. Não, não, não. Onde é o teu loot? Dava. Ah, agora já era. Agora já tô. Tá. Pô, levaram o meu mochilão, os arrombados aqui. Pô, vou pegar minha mech aqui, mano. Vem pra mim. Tem placa aqui, ó. Bastante placa. Aonde, Nox? Pátrio, a tua mecha elétrica tá no máximo já? Tá no máximo. A gente upou ela da última vez, upou bem. Terecendo ali. Algum corpo desse tá arrombado? Tem mochilão? Tem. Achei outro. Aquele cara fugiu mal demais, hein? Será que eu vou atrás dele? Ai. A gente tem um helicóptero aqui pra fazer a caçada. Então vem, 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 comandante Hamilton. Bora. Eu tenho que trocar essas teclas aqui, mano. Eu sempre falo isso e nunca troco. Vai, passa voando aí, Pátrio. Vê se tu vê ele correndo. A última aparição foi aqui nessa torre. Tem um caminhão na esquerda. Ele já deve tá aqui dentro, já. É, ele já deve tá nas casas, né? Vamo, galera, no caminhão. Bruno, tá bem? Tô bem. Dei muita bala nos caras. Caminhão parou, caminhão parou ali, hein? Eles pararam lá. Vambora, hein? Tão tirando em mim. Cadê o Nox? Vou dar a volta, hein? Cheguei. E aí, Pátrio? Tudo bem? Os caras tão tretando na casa, hein? Tretando com outros, é. Isso sim. Quando todos pararam mortal. Me pararam. Me pararam, tia mais amada da Twitch, menor que três. Deixa eu ver o cara lá dentro. Tô marcando a saída aqui. Morreu todo mundo? Não, não, não. Tem mais um em cima. Caralho, a gente não acaba mais. Cadê? Pô, me puxa de graça pra eu pegar meu malodal de novo. Pô, me puxa de graça. Tu mata esse cara aí, ô padre. Tá jogando cocô aqui? Vou tentar. Tá. Cuidado, mais um cocô. Me estourou. Desceu. Vamos lá. Tomou de turn ele. Já volta aí. Vamos pegar o Daba? Não, já pegaram, já pegaram. Ah, já pegou? Que isso, Daba. Que isso, Daba. Mas tá rápido assim, mano. Que isso, mano. É, agora eu preciso pegar minha mecha de volta aí na casinha. Já acabou aí, né? Aqui acabou, Lec. Acabou, acabou. Tá, eu vou... Vai descer aqui ou vamos pro Nott lá? Não, eu vou pra essa casa aí porque eu preciso pegar minha mecha. Fico comprar umas paradinhas aqui rapidinho, ó. Ataque. Caixa de mumbiço. Pronto. Já tô pro Endgame, já se fizeram. É, eu tenho que comprar. Eu quero comprar o meu self. Tem que comprar o meu self aqui. É verdade, verdade. Vou pegar... Cuidação aí, se tiver coisa, pô. Peguei mais dinheiro pra gente aí que eu completei a missão. Nott, você me leva a ficar lá depois? Você me leva a ficar lá depois? Vai lá, vai lá. Vou manobrar aqui o esquema. Vou lá pra dentro de paraquedas aqui que tem um vagabundo. Cadê? Eu vou ver. Ele foi naquela loja ali. Vai comprar os amigos lá. Bora. Bora. Ué, tá todo mundo revelado por quê? Vai lá, vai lá. É, a gente usou o AV. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. A gente não pode cair também no ponto do vigário aí de achar que... É, os caras compraram todo mundo aqui, ó. Compraram todo mundo aqui. Vamos lá pegar eles. Estamos indo, estamos indo. Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Você tem que ir a algum lugar, David? Eu tinha que pegar a minha MEC, mas eu tô armado. Depois eu pego. Galera lá no MEC. Olha, os caras estão tudo pegados aí. Os caras estão descendo ali. Tô vendo aí, correndo na frente. Na frente, Bruno. Vai atravessar a muretinha. Já vi. Já quebrou a colher de um. Quebrou a colher de um. Roubei um de snipe. Boa, tem mais, tem mais, tem mais. Eu vou no caminhão maluco, hein. Foi um. Vamos lá. Dois. Vem aqui comigo. Já vi. Foi embora. Bora. Cara, o pato só arrebentou todo mundo. Chegaram o carro do pato também, viu? Ah, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Me espera. Bruno. Bora. Vou parar atrás do prédio, tá? Tá, bora. Já meti um ataque lá em cima, hein. Tome-lhe. Eu vou pelo lado direito aqui. Já entrado aí, viu? Já subi. Não pegou ninguém no ataque. Já entrado aí. Eles desceram. Eles desceram? Eles não estão no top não? Não, eles estavam aqui... Eles estavam no top, mas aqui embaixo, tá? Já subi. Tá aqui já, nossa. Caraca, eu fiquei um de vida. Voltei um pouco, segura aí. Tá aqui, ataque. Tô achando que nem maluco lá. Ninguém vai meter aqui. Nossa, dei 30 balas lá. Ai, tá ali, tá ali. Joguei, joguei stun. Nossa, tomei. Tô no self. Tudo self dava. Tô no self. Estumei eles. Eles estão aí dentro? Eu usei o self, mas tomei granada e morri de novo. Boa. Boa. Mata lá, mata lá. Só não dava. Boa. Levei um aqui em cima. Boa. Vou pegar por cima, hein. Cuidado. Ah, não. Peguei, peguei. Batei mais um. Batei mais um. Deu ai. Deu ai, pô. Caralho. Agora não ia ter a reação. Eu ia morrer. Caralho, esse maluco ia estourar nesse esquema aqui. Querem uma caixa de placa aqui ou será que tem placa em cima? Deve ter aqui em cima, né? Não, tem milho. Tem tudo dessa porra. Eu só queria pegar minha mecha de volta. Eu não sei se vai dar agora. Tem uma mecha aqui, eu dava. Vê se é bom. Uma merda. Queria a minha. Caraca, moleque. A gente não consegue sair daqui, mano. Pera aí, Davi. Eu acho que tem a minha do início ainda. Deixa eu ver se ela tá ali embaixo. Pera aí. Lá tá safe aquela casa, né, mano? Desculpa, eu não tá lendo, tá? Eu já bolhei. Minha HDR também tava lá. Ah, o coletão tava aqui. Hã? Que carrinho lá foi vocês deixando? Que carrinho? Não, não. A gente foi lá de caminhão. A gente tava de caminhão naquela época. Cara, me dá um dinheiro aí pra eu comprar meu self aí. Vem aqui embaixo. Dava, toma. Vem aqui embaixo. Dava, toma. Ah, não. É... Fatura, fatura. Roubaro, roubaro. Ó o carro, o carro, o carro, o carro. Ó o carro, o carro, o carro. Meteu um ataque aqui, viu? Meteu um ataque aqui. Meteu um ataque aqui. Na gente? É. Acho que ele meteu esse ataque. Subindo aqui, subindo. Caralho. Vou jogar um ataque aí, joguei. Colado, nosso. Colado. Do outro lado. Sem ser o lado que vocês estavam subindo. Joguei os dois ataques lá. Tem gente atrás da casa aí, ó. Correndo atrás. Quem tá aí em cima. Tá em cima. O vagabundo caiu. Seja aí bem-vindo. A gente atrás aqui, eu tô olhando. Vou olhar aqui. Tô vindo por baixo, Nortes. Tô pensando em vender o meu Xbox e comprar um PC bom. Me indicam aí. Ressuscitaram alguém? Foram vocês? Ressuscitaram aqui. Muita gente ali. Tamo subindo, Nortes. Tamo subindo. Estourou, estourou a minha minazinha aqui em cima. Pode dar o gás aqui. Nortão, tá bem aí? Tô vindo. Dá pra bater. Tem o jão que tá ali no laranja. Olha pro laranja, olha pro laranja. Então veio outro. Morto. Tá lá, ó. Vamo. Foi aqui, acabou? Onde é a cabeça dele? Vambora. Tem uns caras aqui no roxo. É... Tem carro vindo também. E a safe é da montanha, hein galera. Se a gente não for pra montanha agora a gente vai azedar o caldo. Vambora? Vambora. E agora? Esquece a cabeça aqui do roxo aqui. Só olha o dinheiro que a gente tá, hein gente. É... Nossa. Tem a loja na nossa frente. Tem outra loja aqui, ó. Cara, tinha um cara correndo aqui do nosso lado, mano. Tem uns caras no roxo ali, hein. Presta atenção. Eu matei o cara que tava aqui pra esquerda, Patrick. Ó, tem no roxo. Esse tem pra direita. Tem, tem no roxo. Um time. Na real eu matei um deles. Aí, ó. Dois caras lá. Quebrei escudo do primeiro. Tem um fugindo lá. Nossa, você tem na vida que o cara não morreu. Ó, ó, ó. O Dava, loja aí, ó. Aham. Eu vou meter avante. Seu self também. Ah, é. Tá no verde, hein, gente. O maluco lagado, velho. Eu vou mandar um ataque, hein. Eu vou mandar um ataque. Vou pegar ele. Boa. Finalizei. Pegaram. Onde que eles tão? Onde que eles tão? Eu levei dois aqui. É, eu não sei exatamente. Mas vocês mataram o cara do verde desse equipinho aqui? Eu matei o que tava aqui, ó. Eu vou pegar outro. Bora, bora subir aqui já. Player, player, player. Tá tomando tiro de vários ali. No azul. Quebrei o escudo. Não tô vendo. Tem embaixo também. Tem embaixo onde tá ali o azul. E tem em cima também. Dois times diferentes. Tá. Tá. Ainda acho que a gente tem que só tentar subir aí, hein, no esquema. Tô tentando. Vambora. Ó. Tu sabe onde ia subir dia aí no meio, Nortes? Eu quero subir aqui por 4. É mais ali pra frente. Pelo aqui mesmo. A gente pode topar com os caras ali. Aqui embaixo, Nortes. Mataram. 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 Nossa, safe aqui. Tão ali, tão ali ainda. Vamos subindo. Vamos subindo. Entraram. Eu tenho placa de... É, caixa de placa, tá? Eu também tenho. Tô bem de placa. Caraca, isso aqui é do mal, hein, Bruno? Tô é louco. Vai subir no último suspiro ali. É, mano. O cara vai subir só o pó. Tem um cara aí. Tem um cara aí. Tem mais gente aqui em cima, hein? Tem mais. Tem na casa, tem na casa. Vamos dominar a casa. Bora. Acabou a casa? Acabou? Não, não, não. Matei ninguém em casa. Joguei com o colchão em cima, joguei com o colchão em cima. Pegou, pegou. Pegou. Morri. Derrubei um. Boa! Caralho, o extermínio é um insano. Me fica aí. Calma aí, eu tô rilando. Pega ele aí, ó. Boa. Vocês querem ficar aqui na casa? Ou ele... Ó, caixa de munição aqui, hein? Caixa de munição aqui. Eu vou olhar aqui fora. Sem pegar esse aqui, já. Beleza. Caminhão chegando aqui atrás. Ressuscitaram aqui embaixo. Caminhão bastante. Tá. Derrubei. Ó, o caminhão atrás, hein? Caminhão atrás, cuidado. Finalizado. Ó, tem mais. Ó, o caminhão, ó o caminhão. Deve ter mais, eu levei aqui. Ele ressuscitou agora. Explodiu, mas... Explodiu? Tá subindo, tá subindo, gente. Derrubei um caminhão. Cheguei. Cheguei. Acho que caiu tudo. Que isso? Que isso? Caralho. Curaram com as costas, clan. Caralho. Não, é. É, é quarto pane. Aqui, aqui, galera. Aqui, aqui. Me ajuda aqui. Cadê? Quebrei o colete. Batei. Caraca, ele tava voando? Tava. Fada de nerfada aí, ó. Pra quem tava se perguntando. Pessoal subindo aqui, gente. Então, a gente pegou o caminho. No mesmo caminho que a gente fez ali, ó. Voltando. Sem colete. Nossa, ele tá acedido. Quebrei o colete do de vermelho. Derrubei lá no fundo. Eles tão atingindo gente que tá vindo desesperada. Sim, sim. Os caras tão mortos lá. Não vão nem subir. O pessoal vai morrer lá no... Tô olhando pra trás. Atrás! Caiu. Caiu. Tá, acho que a gente tem que passar um peito de ferro aqui da montanha pela direita, não? É. Vamos dar uma volta pra ele. Só dar uma hora aqui nessa subida, pra ver se tem mais ninguém aqui. Naquela subidinha lá. Tu não quer deixar aquilo lá, não? Nossa. Mano, faltam quantas pessoas? Duas? Duas? 4... 4... 2 e 1, né? Não. 4 e 1. 4 e 1. Dois solos. É? Tinha o terceiro solo aqui eu peguei. Tem uma floresta lá. Marquei. Tem um cara lá no baixo, é. Um, dois solos e solos. Tô vendo, acabei de ver aí, ó. Do lado. Do lado. Acertei. Matou? Não. Escapou. Ele subiu, ele subiu mais. Não, onde tava? Já, amor. Caiu. Bora. E agora só o... A caçada, moleque. Só o cara aí no... É... O cara aí na moita, né? O Zé Moita. Que demais. Será que esse cara não tá embaixo, mano? Ele deve tá chorando lá embaixo. Pode ser também. Morre pro gás aí, já, já. Ó o nosso. Se não, a gente abriu já no crime, mano. E é? Essa bala aí foi onde? Acho que não tá pra cá, não. É mais morrer. Ah não, tá lá. É ele. Vou lá atrás dele, bora, bora, bora. Onde, onde, onde? Tá aqui. Ahhhh. Guys. Nunca me pegaram com vida. O famoso nem me pegaram com vida. O cara tava atirando lá embaixo, velho. Fala sério, mano. Ai, linda, time. Linda demais. Linda demais. Ladies and gentlemen. Mano? Aí. Nessa a gente deu umas balas, hein, cara. Começamos bem, hein, mano. Tá louco.